Do capítulo, o Espírito constitui a fonte de tudo o que existe. O ser humano só entende o que é se vive de acordo com o seu ser, para saber realmente. Assim acontece no mundo espiritual, pois a fonte maior de todos os conhecimentos advém da espiritualidade, que o leva a qualquer bem, verdade e beleza. Diálogo Doutor Kep, por que só sentimos bem-estar enquanto praticamos o bem? Não é evidente por si? Se o bem forma nossa estrutura básica, só sentiremos bem-estar se vivermos de acordo com o nosso ser. A humanidade vive até agora em uma conduta infantil de dependência, esperando sempre ser servida como se fosse uma criança mimada, em elementos materiais como a alimentação, o dinheiro e os prazeres sensoriais. Outro diálogo Tenho a impressão que, realizando o bem, penetro em outra dimensão. Como explica esse fato? Parece que estou agindo de acordo com minha essência. Se o indivíduo age assim, entra também na dimensão transcendental, porque em sua essência mora muito mais lá do que aqui. Página 87 do livro O Reino Divino Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep